Sim, eu sou um ambientalista tirando a minha história em cima do meio ambiente. De 81 para cá, nunca mais eu usei um brilho de veneno, porque o veneno é matador da própria nós e da própria vida, e da natureza. Bora, vai, vai, vai. Vai, precisamos nós também respeitar o meio ambiente. Então, nós sabemos que no mato, na Caatinga, existem muitas árvores. Há árvores de remédio, como tem o carquejo, como tem a quebra-faca, como tem o ameleiro, como tem outras árvores nativas. E o imbuzeiro e a imburana que estão indo tudo embora. Aqui o chabeiro, o juazeiro, a abraúna que viveu, fez o engenho, fez a linha da casa, fez o servador da farinha e a prensa. Então, a abraúna é uma mãe, foi uma mãe de respeito na sociedade. E isso, o bom, mete o machado e corta e destrói porque não conhece. Nós que conhecemos, vamos celebrar para esse povo, dizer que nós temos que replantar, replantar essas plantas que eram do passado e hoje não tem mais. Peixe, nós temos o surubim, não tem mais o surubim. Nós temos o dourado, não tem mais o dourado. Nós temos a martinchã, não tem mais a martinchã. Nós temos o cananão verdadeiro, não tem mais o cananão verdadeiro. E outra coisa que nós temos no Rio, nós temos a galinha d'água, o pessoal acabaram com a galinha d'água porque diz que comiam o feijão de alguém. Plantavam os feijões e ela não tinha outra resistência de alimentação, comiam o feijão pessoal da galinha d'água e com isso nós acabamos a galinha d'água. Quer dizer, hoje nós estamos aqui na Ilha Redonda, hoje nós estamos aqui na Ilha Redonda de frente com o Rio de São Francisco, onde nós temos o pai e a mãe, que o pai é o rio e a mãe é a água. Aqui, ó. Ó. Ei, Senhor. Pois é. Nós queremos, queremos no momento, vocês são católicos? A gente vai rezar aqui um pai nosso, aprecio a Nossa Senhora, a Nossa Senhora e a São José. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Roupa a nós de cada dia nos da oi, perdoaima nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E vai, Senhor, do mal, amém.